No estádio da Baixada, o Grêmio enfrentou o Atlético-PR como visitante e saiu com uma vitória emocionante de 2 a 1, na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Cuiabano e Bruno Vini para o Tricolor Gaúcho, enquanto Vitor Roque descontou para o Furacão. Com essa vitória conquistada fora de casa, o Grêmio saltou da décima posição para o terceiro lugar na tabela, momentaneamente, somando 14 pontos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu feedback nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, obrigado por assistir e até mais!